Eu tenho um grande amor nessa vida Minha escola querida, gosto tanto de você Tá aí, tá na rima, tá na cara Você é juputuquara, meu amor, meu bem querido O brilho que está no ar faz cantar Traz os tambores e rocas lá da floresta O doce de um mar encanta um olhar Minhares é nossa nação, é nossa festa O brilho que está no ar faz cantar Traz os tambores e rocas lá da floresta O doce de um mar encanta um olhar Minhares é nossa nação, é nossa festa E assim minha cor gente canta Sob o triunfo imperial a navegar Trazendo uma linda história Da vida que tem arte, vida, rio e mar A justa luta dos primeiros desta terra De forma injusta ter seu mundo sufocar Chuparanã, beleza plástica Divina arte que encanta o meu sonhar Em prol do caminhar, venho saudar Um progresso que deixa brotar uma esperança Belos frutos cobiçados desta terra Raiz tão forte registrada em aquarela Caboclo índio com sua missão Deixou de herança, força, nasce tradição Chupou do Marco, 90, Max,enta-se os comparing dos mil Da joia rara desta patria Mãe gentil Caboclo índio com sua missão Deixou de herança, força, nasce tradição Chupou do Marco, canta-se os detection dos mil Da joia rara desta patria Mãe gentil, seguindo em frente, com braço forte, salvando a vida, preservando o sul e o norte Fazendo bem, celebrando a paz, seguindo em frente, com mãos ideais O brilho que está no ar, faz cantar, pra de uns tambores e rocasma da floresta O doce vinho no ar, encanta o olhar, Vinhares é nossa nação, é nossa festa O brilho que está no ar, faz cantar, pra de uns tambores e rocasma da floresta O doce vinho no ar, encanta o olhar, Vinhares é nossa nação, é nossa festa E assim minha coxa encanta, sob o triunfo imperial a navegar Trazendo uma linda história, da vida que tem arte, vida rio e mar A justa luta dos primeiros desta terra, de forma injusta ter seu mundo sufocar Chupar a mão, beleza plástica, divina arte que encanto meu sonhar Em prol do caminhar, tenho saudade, progresso que deixa brotar uma esperança Belos frutos combiçados desta terra, raiz tão forte, registrado em aquarela Caboclo índio com sua missão, deixou de herança, força, nasce tradição Chupar o do Paraganda, usa em Campos Mil, da joia rara, festa, pátria, mãe gentil Seguindo em frente, com o braço forte, salvando a vida, preservando o seu norte Fazendo bem, celebrando a paz, seguindo em frente, rumo aos ideais O brilho que está no ar, faz cantar, traz os tambores e rogazla da floresta O doce vir no mar, encanta o olhar Pinhários é nossa nação, é nossa festa O brilho que está no ar, faz cantar, traz os tambores e rogazla da floresta O doce vir no mar, encanta o olhar Pinhários é nossa nação, é nossa festa E assim minha coruja encanta, sob o triunfo imperial a navegar Trazendo uma linda história, barrilha que vem arte, vida, rio e mar A justa luta dos primeiros desta terra De forma injusta, ver seu mundo sufocar Vamos julgar o Paraná, beleza clássica Divina arte, de encanto, meu sonhar Em prol do caminhar, venho saudar O progresso que deixa brotar uma esperança Belos frutos, todos sabem, desta terra País tão forte, registrado em aquarela Caboclo, índio, com sua missão Deixou de herança, força, raça e tradição Chocou do Paracanta, luz em cantos mil Da joia rara desta pátria, mãe gentil Caboclo, índio, com sua missão Deixou de herança, força, raça e tradição Chocou do Paracanta, luz em cantos mil Da joia rara desta pátria, mãe gentil